A proposta altere o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir a vítimas de violência doméstica a prioridade na matrícula em creches públicas ou financiadas pelo governo enquanto durar a pandemia. A autora do projeto, senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, alertou para a importância de se oferecer um ambiente seguro e tranquilo nessa fase da vida e afirmou que, ao ficar mais tempo em casa, muitas crianças são vítimas de abusos. Infelizmente, o índice de mulheres mortas e o índice de violência nessa pandemia é muito grande. E essas crianças ficam a conviver com seus pais em casa durante um período longo. Então, é por isso que eu estou pedindo prioridade para essas crianças. O estudo divulgado pelo Unicef em 2020 destaca que o fechamento de escolas e as restrições sanitárias provocaram mudanças na rotina e no apoio social das crianças, além de adicionar novos focos de estresse nos pais e nos responsáveis. O estudo também mostrou que o distanciamento social deixa as crianças mais vulneráveis à violência e ao sofrimento psicológico. Para a psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental Gemima Bandeira, a creche é um dos ambientes que mais promove saúde emocional para uma criança. Levando em consideração que uma criança, para estar ali em um contexto saudável, é importante que ela seja amparada, que o diálogo esteja presente, que o contato com outras crianças aconteça, tudo isso vai sendo um reforçador para o bem-estar e para a saúde emocional dessa criança. A proposta aguarda a análise no Senado, sob supervisão de Leila Herédia, da Rádio Senado, Isabel Dourado.